No ano de 2004 eu tinha 13 anos e o único videogame que eu tinha era o Super Nintendo. E aí quando foi se aproximando no Natal daquele ano, eu comecei a pedir muito pra minha mãe me comprar um Play 1. Porque muitos amigos meus tinham, eu era o único que não tinha. Alguns amigos até estavam começando a migrar pro Play 2, então realmente eu tava bem atrasado. Então, de tanto pedir, minha mãe até concordou em comprar um videogame novo pra mim, né, um Play 1. Só que com uma condição, pra isso eu tinha que vender o Super Nintendo. É aquele negócio, né galera, eu não sei se no caso de vocês foi a mesma coisa, mas os nossos pais, pelo menos os meus pais, não entendiam muito de videogame. Pra eles eram tudo a mesma coisa, e tanto faz, Super Nintendo, Play 1, Mega Drive, é tudo videogame. Eles não entendiam que era uma coisa que ia evoluindo, a capacidade ia evoluindo, a qualidade dos jogos ia evoluindo. Então, eu não podia nem pensar em ter dois videogames que pra eles era desnecessário, né. Então, eu não tive escolha, eu tive que vender o Super Nintendo pra poder tá comprando, tá ganhando, né, o Play 1. E agora galera, 18 anos se passaram, acabamos de passar pelo Natal de 2022. E olha o que eu adquiri novamente, um Super Nintendo. Do Super Nintendo aqui, galera, é o seguinte, eu acabei de passar o Natal com a minha família, no litoral sul de São Paulo. E aí na volta, eu com a minha esposa decidimos passar em São Paulo pra conhecer a região da 25 de Março, Santa Efigênia e as galerias lá e tal. E o meu grande foco era Santa Efigênia, né, porque eu sabia que lá era o principal lugar, né, o lugar mais fácil pra poder tá achando videogame. E eu acabei encontrando esse Super Nintendo aqui, numa das primeiras lojas que tem ali no viaduto mesmo. Eu nem lembro mais o nome da loja, porque eram várias lojas e várias galerias também. E eu acabei encontrando o Super Nintendo lá. E todas as lojas que eu procurava também, os donos sempre falavam que Super Nintendo, o preço era de acordo com a cor dele. Então, se tivesse muito amarelado, era mais barato. E se tivesse mais branco, era mais caro. Esse daqui foi o melhorzinho que eu acabei encontrando. Eu não sei se essa carcaça aqui é original dele. Dá pra ver que tem uns trincados aqui. Eu acredito que quando tem trincado e quebrado nesses cantos aqui, é porque já foi aberto. Mas de amarelado, realmente não tem nada. Eu não sei se vai dar pra ver aqui pelo vídeo, mas... A frente dele, se a gente olha de longe, ela tá um pouco escurecida. E aqui, essa parte aqui em volta da... onde vai o cartucho, tá melhor. E realmente, galera, eu acabei pagando um preço bem salgado nesse Super Nintendo aqui. Mas eu acabei comprando mesmo assim, né? Porque realmente fazia tempo que eu queria um Super Nintendo. Só que eu demorei pra comprar porque eu não achava nenhum que estivesse de acordo com as minhas exigências, né? A maioria dos Super Nintendos que eu olhava tava sempre muito amarelado. Às vezes, uma parte tava amarelada, a outra tava ok. Às vezes, tava tudo ok. E só a peça aqui, onde vai o controle aqui em volta, que tava amarelado, cara. Sempre tinha um amarelado. Esse daqui não. Esse daqui eu acabei realmente gostando dele. E é aquele negócio também, né, galera? Esse daqui de original, só o aparelho mesmo. A fonte e o controle, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, já eram paralelos, tá? Os vendedores falavam pra mim que, quando é com fonte e controle original, sobe bem mais o preço. Então tá aqui o controlinho, paralelo. E a fontezinha dele aqui, paralela também, junto com o cabo AV. Só que aquele negócio, eu vou tentar investir em algumas coisas, principalmente no controle 8-bit do. Vou ver se mais pra frente eu compro, lá na AliExpress. E aí fica legal. E aí, futuramente, se de repente eu achar em algum lugar controle original com preço bacana, eu também posso estar comprando pra poder experimentar no Super Nintendo aqui, tá? Então tá aqui. Depois de 18 anos, como eu falei, né? Eu readquiri um Super Nintendo, cara. Tô muito feliz. Esse foi o grande presente de Natal que eu dei pra mim mesmo, nesse ano de 2022. E assim que eu conseguir o Everdrive também, aí eu vou poder estar jogando, né? Vou poder parar de jogar um pouco Super Nintendo através dos emuladores, pra poder estar jogando aqui no console físico. E aí, galera, andando pela Santa Efrigínia também, eu encontrei no meio das lojas lá, alguns jogos de PS3 que estavam com preço bom. E eu acabei comprando. O primeiro deles é esse driver aqui, Driver San Francisco. Realmente eu não tô lembrado se teve algum driver depois desse. Eu acredito que não. Se tiver, deve ser pra celular ou pra algum console portátil. Mas eu acho que o último realmente foi esse daqui, Driver San Francisco. Lançado da série Driver. Foi lançado em 2011 pra PS3, Xbox 360, Nintendo Wii, PC. Então eu acabei adquirindo aqui uma versão pra PS3. Esse driver aqui que é legal, que tem aquela mecânica lá. Quando a gente quer mudar de carro, dá pra fazer isso sem sair do carro, né? A gente aciona o comando lá. E aí o personagem acaba saindo de um carro e instantaneamente aparecendo em outro, né? O personagem não precisa descer do veículo pra poder procurar por outro carro. Também peguei esse Mindjack aqui. Eu não lembro de já ter visto esse jogo. Eu realmente não conhecia ele. Mas é um jogo futurista, que foi lançado em 2011. Jogo de tiro em terceira pessoa, né? E pelo que eu andei pesquisando depois que eu comprei, ele teve notas muito ruins. Mas tá aí um jogo que pra mim era uma raridade, né? Porque eu nunca tinha visto e acabei pegando lá, aproveitando que tava com preço bom. E peguei também esse Fracture. Outro jogo que eu não conhecia. Acabei encontrando lá e aproveitei pra pegar, né? E também é um jogo futurista. Jogo de tiro em terceira pessoa. E esse eu só não pesquisei a nota. Não sei se a nota dele foi boa ou ruim em relação às críticas especializadas. Mas eu acredito que tenha sido razoável, né? Ou menos. Então tá aqui. Esses foram os três jogos de PS3 que eu acabei pegando. Ah, e já tava me esquecendo também desse daqui, ó. Bloodstone 007. Esse jogo, diferente da maioria dos jogos de 007, ele não é baseado em nenhum filme, tá? Apesar aqui do James Bond ser caracterizado pelo Daniel Craig. O disco não tá aqui, tá lá no videogame, tá? Esse jogo aqui eu acabei comprando realmente porque... Eu tava com vontade de comprar e aí eu fui lá no site do meu game usado, encontrei lá e comprei. Diferente dos outros três, né? Que eu tava andando, olhei, gostei e comprei. Esse aqui não, eu já tava procurando por ele realmente. Então tá aqui. Esses foram os quatro jogos de PS3 que eu adquiri nos últimos dias. Andando pela feira do rolo, galera, aqui da minha cidade, eu encontrei cartinhas usadas de Pokémon, tá? Então eu encontrei essas duas cartinhas aqui. Realmente elas vieram assim. Por serem usadas, tava com preço bastante acessível. E mesmo eu não entendendo muito do jogo de cartas de Pokémon, eu acabei comprando justamente por gostar de todo o universo Pokémon e tudo que é relacionado eu quero ter, né? Então rapidamente eu vou passar algumas cartas aqui pra vocês. E aí Tchau! 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 deixar guardado desse jeito aqui mesmo. Falando agora de brinquedos, que eu gosto de deixar aqui pra enfeitar o meu espaço camera aqui na minha casa, né? Eu tava visitando o litoral e naquelas feirinhas que sempre tem nesse tipo de cidade, eu acabei encontrando esse Sonic aqui de pelúcia. É um Sonic de pelúcia, só que ele vem com esse gancho aqui que gruda em vidro, né? Realmente pra pessoa que gosta de deixar na janela ou no vidro do carro. E eu vou deixar enfeitado aqui, eu já até achei um lugar legal pra pendurar ele. Então, fica bem legal aqui. Ajuda a dar um ambiente mais gamer aqui pro meu cantinho, né? E aí também teve alguns brinquedos do McDonald's que eu acabei encontrando na Feira do Rolo. Começando por esse Pikachu aqui do filme, né? Eu não assisti o filme, tá? Mas por ser relacionado ao universo de Pokémon, eu acabei comprando esse Pikachu aqui. Sem contar que ele realmente é bem bonito, né? Então, onde é uma coleção de McDonald's de 2019. Também achei esse Luigi, cara, e legal que quando eu peguei ele, ele tava embalado certinho, né, cara? Ele nunca foi usado. Aí eu só abri aqui, no dia que eu comprei, pra dar uma olhada no que tinha dentro. Então tem essas peças aqui, né? Essas peças de Tazo aqui. Sei lá pra que que é isso, acho que faz parte do próprio personagem, né? E também aqui o Goomba e o Koopa, nesses papelões aqui, né? E aqui tá o Luigi, ó. Realmente tá novinho, cara. Foi muita sorte eu ter encontrado ele na embalagem fechada do McDonald's ainda. Então dá pra ver aqui, ó, que é do McDonald's de 2018. Então como ele tá com a roupa da Flor de Fogo, eu acho que isso daqui vai na mão dele, né? Só que não segura muito bem. De qualquer forma, vai ficar legal aqui na minha estante, só o Luigi mesmo, né? Eu também encontrei esses dois bodes aqui da coleção do último filme do Thor, Amor e Trovão. E o interessante disso daqui, né, é que eu tinha visto algumas vezes lá na barraca da filha do rolo, só que eu não me tinha me dado conta de que era da coleção do filme do Thor. E aí quando eu percebi, né, que tem um encaixe aqui, ó, das outras figuras, é que eu me dei conta de que pertencia à mesma coleção. Então por isso eu acabei comprando, tá? Então é da coleção do McDonald's desse ano, do filme do Thor. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é de encaixando. Eu já tinha essas outras figuras aqui, tem mais umas guardadas lá, mas eu só vou usar essas duas aqui pra mostrar pra vocês. A gente vai encaixando uma na outra e aí no caso, o correto é estar os dois bodes na frente, né? Pra ir puxando o trenzinho aqui. E aí as outras a gente coloca na ordem que a gente quiser, né? Então é isso, galera. Essas foram as últimas aquisições do ano de 2022 pra mim, tá? Aquisições de Natal. E uma coisa que eu gostaria de falar, galera, rapidinho, é que... Sobre mim, né? Desde quando eu me tornei adulto, eu sempre falo que a época que eu menos gosto no ano é o fim do ano, né? O mês de dezembro. Porque fica aquele clima de fim de ano e aí me faz lembrar que o tempo tá passando, tá passando muito rápido e eu tô ficando velho. Mas tem uma coisa boa que dá pra tirar do fim do ano é o Natal e o Ano Novo, né? Principalmente porque é uma época da gente estar em comunhão com nossas famílias, poder comemorar junto o Natal, o Ano Novo, a criançada toda se divertir com os presentes e tem que dar valor a isso, galera. Principalmente a gente que tem acesso a isso porque é uma coisa de graça, única e a gente tem que dar valor também porque não é todo mundo que tem direito a isso, né? Então, realmente, eu espero que no ano de 2023 todos vocês aqui inscritos do canal que estão me assistindo nesse exato momento possam ter um ano de 2023 agradável, tá? Eu espero que seja um ano incrível pra vocês, que vocês joguem bastante videogame e que Deus o abençoe em todos vocês, tá? E que no coração de vocês possam ter nada além de amor e compaixão com o próximo, beleza? Então, nesse clima de fim de ano eu vou mostrar pra vocês aqui mais uma vez o meu presente de Natal que eu tô muito feliz de ter compartilhado com vocês aqui nesse Super Nintendo e eu vou fazer de tudo pra deixar ele bem cuidado aqui na minha casa e num lugar bem acessível aqui do meu quarto gamer bem fácil pra tá podendo instalar jogar, né? Poder desfrutar dessa máquina aqui que foi tão incrível pra mim tanto na minha infância e é até hoje, né galera? Então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez muito obrigado grande abraço a todos vocês, galera fiquem com Deus e até o ano que vem valeu!